Vai falar não? Eu vou inventar aqui, deixa eu ver. Vamos falar sobre a natureza. Fala? Então, a natureza é o seguinte, aqui tem que falar para não ficar aqui perdendo tempo. O que acontece? No meio do jardim, muitas flores bonitas e tal, tipo de flores, né? Só que no meio do jardim tinha uns sapos, né? Então, as flores se incomodaram com aquele sapo, porque as flores eram muito bonitas, né? Então, ela se incomodou com esse sapo feio que eu nomei da gente aqui, está estragando o ambiente. Aí, ela se reuniu, né? Vamos expulsar esse sapo daqui. Expulsou o sapo, o sapo foi triste, bora, né? Aí, tudo bem, né? Passou um certo tempo, as flores começaram a murchar, né? Aí, uma falou para a outra, né? Sabe o que está acontecendo? Os insetos estão comendo a gente. Quando os sapos estavam aqui, a gente era bonita e tal. Então, a gente expulsou ele e o que acontece? Os insetos estão comendo a gente. Então, vamos buscar os sapos de volta. Aí, foram lá e chamaram o sapo. O sapo voltou e elas ficaram bonitas novamente, né? Porque os sapos começaram com os meus insetos, as coisas que prejudicavam elas. Então, é mais ou menos a vida. A vida é mais ou menos assim, né? Agora, fala alguma coisa aí sobre isso aí. Vai, tio. Não, fala aí. Fala ou para aí o negócio aí. Porque não é melhor não. Acabou a cabeça? Acabou. Fala aí. O que você acha aí sobre essa conclusão aí? Os sapos dependem do sapo, né? Um depende do outro, né? Sim. Certo? Então, eu acho que é mais ou menos a vida, né? Todo mundo, um depende do outro, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Sempre tem alguém, sabe, para ajudar o outro, né? E aí? O que você acha? Olha aí o médico. É verdade. É verdade. Como eu posso dizer? As pessoas, elas, às vezes, são ingratas e não agradecem o que tem, o que está em volta e só reconhecem depois que perde, né? Infelizmente, parece que é uma cultura, né? A pessoa agradecer, ou melhor, se arrepender, né? Tipo, ah, eu tinha isso e não era grato, agora eu perdi e reconheço que aquilo era tão importante. Por quê? Porque as pessoas não param para realmente avaliar o que tem e agradecer pelo que tem. Não é ser acomodado, mas sim você tem seus sonhos e quer conquistar, isso é bom. Porém, não menosprezar aquilo que você tem, sua família, seus bens, é seu... tudo, sabe? Sei. Essas são minhas considerações. Então, é isso. É isso. É isso. Beijo e até a próxima. Só isso? Caramba. Caramba. Caramba.